Cláudia, Padre, Filho, Espírito e Santa Siga a Deus, Filho, Espírito e Santa Amém Ó Maria concebida sem canto, ó João Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Ó Maria, a Patria é Dio, é simbúi e santo. Amém. 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 No quarto de Michel, contemplamos a Asunção de Daniel Céu em corpo e alma. Amém. 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 Amém.